Oi pessoal tudo bem com vocês mais um passo a passo bem lindo e o passo a passo de hoje é dedicado para vocês foi vocês que me pediram essa pecinha e é uma shoulder pack e já vamos começar pelo nosso molde eu cortei aqui um pedaço de papel de 19 de altura por 13 de largura tá bom E aí 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 O bolsinho é esse daqui e temos essa parte aqui que vai ser a parte da abinha então é 15 por 15 e 15 por 15 O que que eu vou fazer já tá estruturado né na manta R1 que eu já grudei aqui na parte desse bolsinho aqui Nós vamos fazer um desenho para ficar bem bonitinha essa aba Eu cortei um pedaço de papel que nós vamos fazer esse moldinho da aba tá então ele tem 11 e meio por 11 e meio Eu vou dobrar o meio E escolher qual que vai ser a parte de cima e qual que vai ser a parte de baixo Da minha abinha Ó dobrei ao meio pode ser qualquer uma como tem o mesmo tamanho né Então o que que eu vou fazer se eu quero uma abinha redondinha eu vou fazer aquela parte aqui ó Vou tirar essa essa esse cantinho aqui vou deixar arredondado Se eu quero Quadradinha eu deixo ela desse mesmo jeito Agora se eu quero fazer um enfeitezinho mais bonitinho Ó Eu tiro aqui E olha como vai ficar a nossa abinha desse jeitinho Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês entenderem ó Tá vendo? Olha que bonitinho que vai ficar Como eu disse quem quiser pode deixar só arredondadinha tá bom? Ou fazer outro tipo de enfeitezinho mas essa daqui vai ficar Pra quem quiser fazer igual a minha é só contar aqui ó Daqui de baixo pra cima 4 e meio riscar tá bom? E vira aqui ó daqui pra cá tem 3 e meio tá? Risca e depois liga o pontinho e corta Já peguei a minha caneta e risquei o molde na parte do forrinho tá bom? Que vai ser da parte da abinha tá bom? Nós estamos construindo a parte da abinha ó Já costurei já cortei todo esse excesso aqui ó De quininha tá bom? Agora é só desvirar Eu vou desvirar e já vou passar lá no ferro pra assentar as costuras Já passei lá no ferro pra assentar bem as costurinhas tá bom? Quem for utilizar aquele botão que tem rebite pode fazer depois Pode colocar depois Quem for utilizar aquele botão ima que tem as garrinhas Precisa posicionar ele aqui e colocar agora tá bom? É só encontrar o meio dessa pecinha e posicionar ele aqui tá bom? E aí por dentro né que você coloca esse botão com garrinhas tá? É quem for utilizar o botão de plástico pode colocar depois também Eu vou utilizar aquele que tem rebite né? Então eu vou colocar depois E por enquanto eu não vou fechar essa parte aqui que tá aberta tá bom? Eu só vou fazer uma costura de pêssego ponto aqui em toda a bordinha Vou começar aqui na parte de cima Tô usando o ponto da minha máquina mais largo né? Que é o ponto 4, ponto 5 Acompanho aqui o desenhinho E paro aqui Desse jeito Vou reservar essa pecinha aqui que é a parte da aba E agora nós vamos trabalhar com essa outra parte aqui Lembrando que tem 15 por 15 também E a parte do meu forrinho 15 por 15 também Na parte principal eu já estruturei aqui na entretela Mas quem quiser pode usar manta R1 também Ou não precisa usar tá bom? Já fiz também sem manta ali naquela parte do bolso e deu super certo Já começa aqui ó nas partes dos dentinhos Eu vou virar pra estampa tá bom? Assim desse jeito Deixa eu só puxar o... Clarear um pouquinho aqui Vamos lá Toma bastante cuidado com a minha estampa né? Ó a minha estampa tem esses raminhos né? Então tem que tomar bastante cuidado Então eu vou costurar aqui na parte de cima Primeiro eu venho com aquela costura de segurança Agora eu venho com o meu forrinho e viro ele para baixo E aqui訴 bunun aqui Bom dia E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E olha como fica certinho, tá? E por enquanto ele vai ficar soltinho desse jeito, tá? Depois nós vamos costurar. Vamos agora posicionar a nossa abinha. Pessoal, só uma outra ideia. Quem não quiser, tá? Posicionar essa abinha aqui e quiser deixar desse jeito aqui, pode deixar, tia fica linda. Quem já conhece meu Instagram sabe que eu já fiz muitas dessas e nem usava abinha. E para posicionar a nossa abinha, eu vou dobrar essa pecinha da frente ao meio e fazer uma marcação corretora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto